Hoje eu vou passar 24 horas dentro de uma televisão. Então se preparem que esse é o vídeo mais épico do canal. Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa aí no título, hoje eu vou passar 24 horas em uma TV. Calma aí que eu tenho que respirar, velho. Tá calor, ainda meio que eu tô de casa nesse vídeo. Fala meu monoton, o cara que me ajuda agora nos vídeos. E tenta fugir de mim ao mesmo tempo. Você tem a ideia de hoje? A ideia é eu vou passar 24 horas na TV. E a parte técnica disso, você pensou nisso? Eu só vou entrar na TV. Como você vai fazer isso? Depois você vê o vídeo. Vamos lá gente, é o seguinte. Eu vou passar 24 horas dentro de uma TV. Eu acho que nem eu tô entendendo ainda como que eu vou fazer isso. Mas eu acho que como você já vira aí no começo do vídeo, vai ser desse jeito aí mesmo. Então se você já tá gostando da ideia do vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. Ou o canal, né? Porque eu vou virar uma TV. Bora começar o canal. Quebrei a câmera do celular. Mais uma vez, como é padrão aqui do canal, eu vou lá perguntar pro pessoal o que eles acham do vídeo. Vamos lá. Pai, você é o primeiro. O que você tá achando do vídeo? Só fala o que você tá achando. A ideia é complexa. Eu não tenho a melhor ideia de como você vai fazer isso. Esse que é o problema. Você não me falou e eu vou ter que descobrir na hora. Ele é nerd, gente. Ele é chato. Oi, gente. Tudo bom? Oi, oi, oi. Oi, Davi. Hã? Como você chegou no massacre? Eu tive que pular aqui, mano. Eu escalei aqui, mas deu certo. Gente, é o seguinte. Eu quero perguntar pra vocês o que vocês acham. Você acha que o mundo vai explodir? Tá muito calor. Tá muito calor? Ainda bem que o meu vídeo hoje é dentro de casa. Não é fora. Mas eu tenho outro pra gravar fora. Sua casa tá no mundo. Se o mundo explodir, sua casa pode também. Nossa! Ele descobriu o mundo. Gente, é o seguinte. Eu quero saber o que vocês acham da ideia do meu vídeo. Inclusive você, Davi. Tá. Não, não você. Gente, é o seguinte. Eu vou passar 24 horas dentro de uma TV. Como assim? Hã? É? Ninguém entendeu, né? Não. Olha a cara de todo mundo. O Davi também tá querendo entender. Ô Davizinho, você é o único que entendeu, né? É. 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 Gente, é o seguinte. Eu vou passar 24 horas dentro de uma TV. Então, vocês não vão me ver na vida real hoje. Só dentro da TV. Ah, cuidei. Nossa, gente. Que isso. Que horror. Desligue a televisão, você morre? Praticamente isso. Vamos. Desligue a energia pra não ter isso. Eu vou fazer um vídeo com a porta trancada, tá, gente? Eu vou pegar a BM dele e vou bater num post lá fora. Ah. Acabou a luz. Se sair uma notícia na TV, eu vou estar lá. Bateram a minha BM. Bom, gente. Como vocês viram mais uma vez, o povo não me apoia nas minhas ideias. Mas o Davi apoia. Véi, o Davi vai gravar vídeo comigo. Sempre. Daqui muito tempo, né? Ele não sabe nem quem sou eu, hein? Vamos lá, gente. É o seguinte. A TV que a gente vai estar usando pro vídeo é essa daqui. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver através do vídeo e tudo mais. Mas essa TV aqui, ela tem 75 polegadas. Então, tipo assim. Ela é gigante, gente. Eu vou caber muito certinho nela. E agora, eis a dúvida, né, Toy? Como que eu vou fazer pra entrar na TV? 24 horas mesmo? Você quer ficar? Hã? 24 horas. 24 horas. Dentro da TV. Você acha que vai dar certo? Não. Eu também não. Gente, mas antes de eu entrar na TV, já começar o vídeo assim logo de cara, eu vou preparar a televisão. Olha, o Toy já tá ligando ela, já tá preparando tudo pra mim entrar dentro dela. E eu vou preparar as minhas coisas também, que eu tenho que levar várias coisas pra lá, né, gente? Como é que eu passo 24 horas numa TV sem nada pra brincar lá, sem nada pra fazer? Gente, eu vou tá pegando isso aqui, ó, pra tá limpando a TV por dentro. Porque às vezes eu entro lá dentro da TV e fica meio sujo, né? Então vamos tá levando isso aqui pra limbar a TV. Outra coisa que eu vou tá pegando aqui também é um travesseiro, gente. Porque como é 24 horas, provavelmente eu vou ter que passar a noite lá também. Então vamos pegar um travesseiro pra dormir confortavelmente dentro de uma TV. Eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Mas vamos lá, gente. Fiquem até o final. Aqui também, gente, eu vou levar uma garrafinha de água, porque eu não posso passar sede. E também alguma coisa pra comer, porque eu não posso passar fome também. Então é isso, gente. Eu acho que eu já preparei tudo que eu preciso levar pra uma TV. Eu não preciso levar gravata pra ser um repórter. Eu não preciso levar roupa de futebol pra ser um jogador de futebol. Eu vou ser eu dentro da TV. Então vamos lá. Vamos começar o vídeo. Então, hein, chegou o momento de, tipo assim, eu entrar na TV, tá ligado? Tá tudo preparado aí? Hã? Você deu uma limpada aí? Mas o foda é que depois você vai ter que limpar de novo. Porque eu sou sujo, eu vou sujar a TV. Então é isso, gente. Chegou o grande momento de eu estar entrando dentro da TV. E agora, se preparem, porque vai ficar cabuloso. Vai ser cabuloso. Vamos lá, Tony. Pode se afastar. Pode ir um pouquinho pra longe, porque agora chegou a hora de eu entrar na TV. Pra quem não tá entendendo, vai entender agora. Ou não. Vamos lá, gente. Três, dois, um. Bora passar as 24 horas dentro de uma TV. Bom, pessoal, então aqui a gente pode ver que o Léo já entrou na TV. Só que tem um problema, né? Eu não tô vendo. Olha aqui, como que a gente vai fazer agora? Será que tem que ligar o controle? Cadê o controle dessa TV? Não tô achando onde que ele colocou. Então, vou tentar aqui achar o controle e ligar pra ver se eu acho ele. Ah, onde tava o controle aqui? No meio da bagunça. Vamos ligar a TV e a mágica agora vai acontecer. Ó. Ô, velho. Funcionou. Você demorou pra ligar a TV. Eu tô com falta de ar aqui. Ué, eu tava procurando controle. Nossa senhora. Nossa, eles esconderam aqui. Não sei a sombra. Deu certo? Deu, deu certo. Será que deu? Deu. Então, e agora? Eu tô vendo aqui que eu esqueci minha água. Vê se... Como que eu vou passar a água pra cá? Ué, eu posso procurar aqui e tentar te passar por onde você entrou ali. É verdade, né? Então, vou pegar ali. Toma aí, tenta. Tenta passar a água pra mim. Peguei a água aqui. Tá aqui na mão. Tá, eu não sei se vai dar certo. Vamos tentar, ué. Se eu entrar, eu acho que a garrafa vai entrar. Sim, vamos tentar. Posso jogar? Tá, tenta aí. Você vai jogar por aqui? Isso, lá por onde você... Eu tô esperando alguma coisa aqui. Pode tacar. Tá, peraí. 3, 2, 1... Mentira! Aqui de casa e manda pela TV. Ah, tá. Assim eu consigo ficar mais à vontade, né? Sim, sim. Vai ser melhor mesmo. Então, eu vou fazer isso, tá? Tá, então vai lá. Vamos ficar aqui te esperando. E tomando minha água. Tá, peraí que eu já volto, tá? Tá, vamos te esperar, hein? É rapidinho. Bom, pessoal. Então, primeira coisa aqui, eu vou tentar fazer uma foto desse ambiente pra ele vir pra cá, jogar pra ele lá pelo canal, que eu vou tirar a foto aqui em 3, 2, 1... Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, Leozinho. Cheguei com controle. Ô, Leozinho, você demorou demais, hein? Já tirei as fotos. Nossa senhora. Deu certo de tirar as fotos? Deu, deu. Já tirei já. Tá, agora tem que ver se vai dar certo de colocar aqui na TV. Sim, sim. Vamos testar. Pode ser? Tá, tá. Então vai. Pode trocar esse canal aí. Só não troca eu. Tá bom. Só não troca eu que foda. Tá, peraí. Vamos tentar aqui agora. Vai trocar o canal? Isso. Tá, vai. Deixa eu me preparar aqui. É, você prepara aí pra gente tentar. Jogar aqui. Se eu jogar a garrafa, vai sair pela TV? Ué, mas você pode queimar a TV, né? Se a gente fizer isso aí. Pode coisar a TV, né? É. Pode estragar. Não pega aí, não. É, melhor. Vamos lá. Vamos lá. Pode trocar o canal. Nossa, deu certo. Oê? Oi? Chotou. Na outra sala do lado aqui. Ah, na salinha aqui de fora. Isso. Salinha de fora. Mas, mas peraí, peraí. Graças a Deus saiu da escuridão, porque eu tenho que ir de escuro. Sim. Mas peraí, é... Dá pra viver lá fora ou não? Ah, eu acho que dá. Vamos ver, eu não sei. Peraí, vem se dá pra viver lá fora. Tá. Porque assim, eu tô aqui, né? Sim, vamos... Então se eu tô aqui, você vai conseguir me ver. Tá. Vou ficar aqui na porta e te acelerando. Vai, ó. Tá, vou ver lá. Peraí. Eu não tô acelerando lá? Não. Ué, você não tá lá. Não tô? Não tá. Meu Deus do céu. E agora? Então eu realmente tô dentro da TV. Sim, você tá aí dentro da TV. Nossa. E agora? O que a gente faz? Depois, depois como é que eu vou fazer pra sair daqui? Boa pergunta. O que a gente vai fazer? Só entrar pelo mesmo lugar. Ah, é. Entrar pelo mesmo lugar, né? É igual a rua sem sair, né? Se eu sair, tem uma saída. É verdade. É importante ver. E deixa eu falar. Você pensou muito bem no lugar que vocês tiraram a foto? Lógico, eu pensei em tudo. Eu preciso comer. Eu preciso brincar. Eu não vou ficar aqui nessa sala. É. Não é de sala que você tá. Você não tem nada aqui? É. Sim, sim. Eu pensei em tudo, ué. Ah, tá. Pensei, pensei. Você tirou a foto da cozinha? Sim. Da piscina? É, pensei. Você tirou? Aham. Então onde você tá indo? Acabando, esqueci das fotos. Vamos tirar essa aqui rapidinho. Foto da cozinha pra ele comer. Vamos lá. Três, dois, um. Pronto. E agora tem mais uma foto. Deixa eu tirar uma foto aqui fora rapidinho. Pera aí. Aqui. Três, dois, um. Pronto. Deixa eu voltar lá correndo, senão ele vai matar. Oi, Leozinho. Ah, oi, Luizinho. Oi. Onde você foi, velho? Então, fui ali resolver o negocinho. Eu tô aqui dentro, mas você volta. Eu vou calar aqui. Você não tirou a foto aqui. É, eu esqueci. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, gente, pra tá passando as 24 horas, você vê? Eu quero comer. Então me coloca lá na cozinha. Você tirou foto aqui? Tá, tirei, tirei. Da cozinha eu tirei. Tá, então me coloca lá na cozinha. Eu vou ficar aqui, porque eu tenho medo de você trocar o canal e eu sumir. Tá bom, então. Vamos lá. Pera aí. 3, 2, 1. Tá, onde que eu tô agora? Ué, tá no banheiro, não tá vendo não? Segura, segura. Tá, isso aqui é o que você deixou aqui pra mim comer. Isso, tem um bolo aí. Um bolo? É, é um bolo. É o que tinha. Eu vou satisfazer minha comida com bolo? O pessoal comeu tudo aqui, só sobrou esse bolo. Pode ser? Sim, sou muito gente boa e agora eu posso te controlar. Agora vou despausar ele aqui e ver o que vai acontecer. Voltei. Você me pausou? Não. Não comece com a gente lá, você vai ser demitido. Vamos lá, então. É, vamos testar se você vai conseguir abaixar o volume da TV ou o volume de mim. Tá, vamos lá, então. Peguei controle aqui. Vou começar a gritar aqui e você vai abaixar o volume. Tá, fechou. Vai lá. Deu certo. Maravilha. Olha lá. Tá quietinho. O que ele tá falando? Olha lá, ele grita e não sai nada. Que beleza. Gostei demais disso aqui. O que ele quer? Hã? Aumenta? Ah, ele tá pedindo pra aumentar ali, gente. Então vamos aumentar, né? Aumenta, senão você vai ser demitido. Ô, Léo. Filhãozinho? Hã? Que foi? Ô, eu tive uma ideia. O que você acha de ir lá fora brincar? Brincar? É. Como que eu... É, eu vou subir aqui na mureja, brincar. Vem, vem, vem. Vou brincar aqui? Não, lá fora. Ah, você tirou foto lá da piscina? Isso. Eu tirei uma foto, dá pra você brincar lá fora. Você tirou uma foto bobo? Se você tiver tirado uma foto assim, eu tô assim faz muito tempo. Olha a minha coluna. Olha a vergonha da minha coluna. Você tirou uma foto horrível da piscina. Não, dessa vez tá boa. Pode deixar. Tá, mas a foto tá boa, né? Sim, muito boa. Vai dar pra me brincar bastante? Vai, bastante. Ah, não. Fechou então. Então pode mudar o canal, vai. Tá, vamos lá. Pera aí que eu vou pegar o controle aqui e mudar o canal. Não é pra você pausar, não. Se você pausar, você vai se divertir. Tá bom, então. Três. Dois. Um. Pronto. E aí, né? Ah, eu tô no que tal agora. Nossa. Ó, essa foto aqui eu só tirou bem, hein? Viu? Gostou? Agora sim, né? Tá, aí eu vou poder brincar aqui a tarde toda. Isso, você tem bastante espaço agora. Tá, então eu vou lá brincar. Ô, Léo. Ô, volta aqui. Oi. Chega aí. O que foi? O que você vai fazer? É, eu vou ficar brincando aí. Ué, mas eu vou ficar aqui parado só olhando, fazendo nada? Vai, eu tô fazendo um vídeo, o povo tem que me assistir, ué. Não, mas peraí, eu tive uma ideia. E se a gente acelerar aqui com o controle? Ah, entendi. É verdade. Não, boa ideia? Aí você pode acelerar o vídeo, e aí tipo assim, eu vou passar 24 horas aqui, só que rápido, e vocês vão passar 24 horas aí, só que devagar. Aí você que se ferra, né? Fechou, pode ser. Ô, Léo. Léo, peraí. Volta aqui. Deixa eu brincar, meu. Eu quero brincar. Eu não sei nada que tem aqui. Graças a Deus tem espaço, então deixa eu brincar. Não, mas peraí, peraí. Seguinte, mas eu vou acelerar bastante aqui o vídeo, então vai passar praticamente a tarde toda, tá? Seguinte, se você for passar 24 horas aqui, pausar aí, eu vou ficar pausado aqui no tempão. Não, não vou pausar não. Mentira. Não, pode ficar tranquilo, não vou pausar não, vou acelerar. Você quer acelerar aí que eu vou brincar. Claro, vamos lá. Você quer acelerar? Sim, hein. Deixa eu me preparar aqui, porque eu não sei se você vai acelerar, vai que eu saio também. Vamos lá, eu tô preparado. Bom, gente, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a câmera parada aqui em algum lugar, vou deixar ele brincando, vou deixar a câmera gravando, enquanto eu vou descansar um pouco, eu preciso aqui, pra ele vai passar rápido, mas pra mim vai demorar a tarde toda aqui, né? Ô, gente, meu namorado falou que ia passar 24 horas dentro de uma televisão, eu acho isso impossível, então eu vou ver se é verdade. amor, 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 você aí? Léo, o que você tá gravando nesse vídeo? Amor do céu, eu tô dentro dessa TV aqui, eu vou passar 24 horas. Eu sei, por que você tá fazendo esse vídeo? Você tem noção? Que vídeo, amor? Isso aqui não é vídeo, não. Nossa, que é. Quantos dedos aí você tem na mão, vai? Dez, olha aqui, dez. Dez dedos. Léo, sai daí. É vídeo, amor, é, eu tô aqui real mesmo. É vídeo sim, nossa, que ódio, Leonardo. Não é pra falar que não me odeia, né, amor? Mas eu te odeio. Não é vídeo. Para, Léo, sai daí agora. Me passa o celular, eu vou gravar você, eu vou gravar a minha visão que eu tô de você, entendeu? Impossível. Me passa o celular. Como eu vou fazer isso? Por onde? É. Você tem que me passar pelo canto aqui. Aqui? Só me passar pelo canto. Não tô entendendo é nada, gente. Tá, pode passar. Pode jogar, tá? Vai. Amor, você tá me vendo mesmo? Tô. Como assim? Como você entrou na televisão? Ué, eu entrei, eu consegui entrar. Eu falei que eu ia passar 24 horas dentro da TV. Mano, mas isso é impossível. Sai daí, Leonardo. Como você tá aí dentro? Onde você vai dormir aí dentro? Eu vou dormir aqui no quarto. Pera, nesse quarto? Ah. Não, quem vai dormir aqui sou eu. Você está equivocado, querido. Eu vou dormir aqui. Mas, amor. Você vai continuar a televisão. E se eu desligar a televisão? Amor, amor. Se eu desligar a televisão? Amor, amor. O quê? Aperta o botão ali de coisa ali. Não, de coisa o quê? De trocar o canal. Como você tá vendo o controle ali? Eu tô vendo você. Mas aqui não tem câmera. Onde você tá vendo, Léo? Aqui em cima. Em cima da TV tem uma câmera. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô chocada. O que que é pra fazer? Troca o canal. Graças a Deus. Pronto. Agora eu tô no quarto. Uai, Léo. Esse é o nosso quarto. É, eu tô no quarto agora. Léo. E eu tô aqui no mesmo lugar que você tá. Léo. Para com isso. Eu tô ficando com medo. Calma, calma. Na verdade, isso aqui atrás de mim é uma foto. E eu sou um canal. Isso aqui é um quadro? Sim. Não, Léo. Isso daqui é a televisão. Oh, meu Deus do céu. Dentro da TV, meu amor. Dentro, amor. Você não vai conseguir ver daí. Ai, para, Léo. Nossa, Léo. Nossa, mano. Não vai embora. Não, amor. Não vai embora, meu amor. Fala, Léozinho. Aí, como é que você tá? Ô, mano. Eu vi que a Amy saiu aí e tal. Eu já tô bem já, oi. É, já vou dormir, mano. Já tô cansado. Já fiz muita coisa. Brinquei, pulei, comi, nadei. Fiz muita coisa. Eu não vou dormir já. Ah, então tá bom, né? Não. Aqui, ó. Aproveitar que você me colocou aqui no quarto. Acho que aqui eu vou conseguir dormir. Ah, tem falado com a sua da câmera, né? Rapaziada, como vocês viram aí, eu já fiz muita coisa no nosso dia. Então, agora eu vou estar dormindo. E aí, sim, a gente vai acordar amanhã e completar o desafio. Porque para completar o desafio, tem que dormir. Então, até amanhã, rapaziada. Porque eu vou dormir. Tchau. Pessoal, acabou de amanhecer. Olha aqui, gente. 4, 5 da manhã. Nem sei que horas são. Tô todo cansado. A gente ficou o dia inteiro dentro da TV aqui com o Leozinho, resolvendo isso. E vamos ver agora como que ele tá, depois de ter ficado 24 horas dentro da televisão. Ô, mano. Ô. Bom dia. Bom dia. Não tô com a tua, não vai ficar aqui, não. Então sai. Não, 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 não. Não fala mais nada, eu só vou sair. Ué, como assim? Eu só saí pra aqui. É, pronto, você entrou. Eu só saí, não é? Isso aí, fala. Não tô com a tua, não é? Eu vou sair. Então sai, vamos ver. Não, eu vou sair. Vai, sai. Eu vou sair da TV, mano. Eu não tô com a tua, não, velho. Ficar dentro dessa TV, olha isso. Olha o tamanzinho desse aqui. Eu não tava com a tua, não, eu vou ficar dentro dessa TV, não, mano. Você quer matar? Bom, gente. Finalmente a gente conseguiu passar assim as 24 horas dentro de uma televisão. Nossa, que sensação legal. Mas sensação ruim, gente. Tipo assim, você passa a ver tudo que você tá vendo, mas você não consegue sair daquele lugar. Fica só naquele quadradinho ali. Olha isso, gente. Acabou de amanhecer. Eu acho que são umas 4 da manhã, não é não? 4, 5 horas. Tá direito. Ó, 5 horas da manhã. O sol daqui a pouco vai começar a nascer de volta. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram da ideia do vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!